Bora pra Alba Vale Thriller! Olha que coisa querida! Gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aqui! Olha que gigante, gente! Isso aqui é um Zilla Thriller Que nós estamos lançando É um Roda Quadrada Olha! Cine House Maravilhoso! Olha só! Ele vai, obviamente, ser transportado Em cima de uma plataforma Não vai ter documento Pra rodar Então, pra você que quer investir Em seu terreno E não quer ficar passando por projetos De engenharia E ter a mobilidade De trabalhar com ele Daqui a pouco tá levando pra outro ambiente Gente, esse aqui é uma renda extra Você coloca lá na sua casa Lá no seu terreno E aluga Ele vai ser uma Tine House Dois andares Quarto em cima Espera pra ver Que coisa maravilhosa! Meu pato lá em cima E é isso aí Aqui é a parte da O perão Que é a parte do encanamento Então, aqui atrás Aqui tem todo um sistema hidráulico Pra testar as bombas Então, ele vai colocando aqui E vai testando pra ver se Se tá funcionando Então, só vai pra dentro do trailer Aquele que já foi testado Aqui vem a parte de... Aqui, na realidade Era pra ter um É a parte do emparedamento E aqui Já tá na parte elétrica Do trailer E aqui vai vindo Emparedamento Parte elétrica Móveis Não entre piso Molhado Não posso Ali eles estão comendo carne O patrão vai dar uma palavrinha Aqui, ó Olá, pessoal Tudo bem? Vocês aí Eu também Graças a Deus Saímos de um feriado de ontem Dia primeiro Pra organizar Todos os brasileiros Trabalhadores Certo? Pra você que não é trabalhador Vai achar um emprego Aqui na autobalidade Beleza?